Opa! Deus fez nascer toda a árvore no jardim, entre elas a árvore da vida e a árvore da ciência do vento e do mal. E Deus disse a um homem, pegou um homem e colocou no jardim e disse que todas as árvores você pode comer, menos da ciência do vento e do mal. Então, quando Deus fez um homem, o homem não era um ser mortal, ele já era um ser mortal. No entanto, ele tinha acesso à árvore da vida. Comendo do fruto da árvore, ele tornaria-se imortal. Ou melhor, a cada vez que ele comesse, a sua vida seria prolongada. E assim ele não morreria. Mas o que aconteceu? Gênesis 3, versículos 11 e 12, por favor. Deus disse, quem te mostrou que estava ali, comeste o mundo da árvore que eu te oferei, que não é o começo? Não é o começo? Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore que comi. Por favor, versículo 17 e 19. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18 e 19 e 19, por favor. Espinhos e cargos também te produzirá, e comerás a erva do canto. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela, poxa e tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Reciclos 22 e 24, por favor. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é comum de nós, sabendo bem ou mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. 23 e 24, por favor. O Senhor Deus, pois, me lançou fora do jardim do Éden, para labrar a terra de que fora tomava. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Deus abençoe, muito obrigado. Então, Deus, ele fez o homem um ser mortal, tendo acesso à árvore da vida, e comendo da árvore da vida, ele não morreria. No entanto, o homem desobedeceu a Deus. Ele foi expulso do jardim, e teve que lavrar ali a própria terra para comer. Então, nós entendemos com isso duas coisas. A primeira, quem obedece encontra a vida, mas quem desobedece encontra a morte. a morte física e a morte espiritual. A segunda coisa, nós não adoecemos por causa do pecado. Entenda, vou explicar melhor. Nós não adoecemos por quê? Às vezes, acontece o que aconteceu lá em Zona 9, 1 e 2. Mestre, quem pecou? Para que a criança se segue? Os seus pais ou ele. A criança estava no vento. Uma criança ia cometer um pecado. Então, às vezes, o costume ainda é de falar, olha, você viu que o irmão sufreu que você está doente? Viu, está em pecado. Só pode. Para estar doente, só pode. Para estar doente, é pecado. Isso não necessariamente ocorre. A principal causa de nós adoecermos é por causa da nossa natureza pecarinosa. Pode acontecer de eu pecar e imediatamente ficar doente? Sim, como condição direta de Deus. Eu, pelo menos, conheço alguns casos que o próprio Deus falou. Olha, você fez o que era mal aos meus olhos, então, o pessoal adoeceu e ia para morrido a padecer. Mas, o fato de eu adoecer não é porque naquele momento eu pequei. O fato do ser humano adoecer é por causa da sua natureza pecaminosa. Se Adão não tivesse desobedecido de toda a sua descendência e até os dias de hoje ninguém tivesse desobedecido, talvez estivéssemos no jardim do Éden ainda nos alimentando da árvore e do fruto da árvore e da vida. Então, veríamos eternamente. Uma vez que Adão desobedeceu, Deus falou, você vai votar para o pó porque do pó você veio. E aí, às vezes, alguém pergunta, então, Deus não sabia que Adão iria pecar? Sim, Deus sabia. Tanto é que Deus não fez Adão imortal, Deus fez Adão imortal no pó da terra e pôs a árvore para que Adão se alimentasse e ali prolongasse a sua vida. Amém? Ficou claro, irmãos? Então, nós não adoecemos em decorrência imediata de um pecado, mas nós adoecemos em função, em razão da nossa natureza pecaminosa. Ficou claro? Alguma dúvida? Amém. Top 1.2 A promessa de um corpo transformado. Quem pode ler, por favor? Top 1.2 Alguém pode pensar que a nossa convenção ou a nossa intimidade de Deus afastará a doença completamente de nós. Uma vez que Deus tem o poder de curar todo tipo de doença e todos nos conhecem, todos que conhecem a Deus sabem sabem que Ele cura mesmo toda e qualquer eternidade. Porém, é preciso considerar que a promessa que temos sobre nós é de um corpo transformado, sem adoecimento, que receberemos quando estivermos na presença do nosso Deus. A promessa é mais ampla. Viveremos um lugar onde não a dor morre e não ilude a fortaleza no papel que a gente tivesse que ter passado. Muito obrigado. Deus abençoe. Se nós lermos em Romanos 3.23 está escrito que todos pecaram e decidimos estando a glória de Deus. Se nós lermos em Romanos 6.23 diz que o salário do pecado é a morte. Esse versículo acaba aí? Não. Ele continua dizendo mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Deus não nos fez uma promessa de ter uma vida eterna aqui. Uma vida eterna com esse corpo. Deus aí não nos fez uma promessa que nós não adoeceríamos. É errôneo quem tem esse pensamento. Mas Deus nos fez uma promessa de uma vida eterna espiritual. Ainda que o meu corpo enfraqueça. Ainda que eu adoeça e venha morrer. Mas a minha alma ela estará viva. Glória a Deus. Alguém abre por favor. 1ª Versoal de Ciências capítulo 4 versículos 16 e 17. Eu vou pedir para outra pessoa abrir em Apocalipse 21 quadro. E uma terceira pessoa abrir em Apocalipse 22 versículos 1 e 2. 1ª Versoal de Ciências 4, 16 e 17. Apocalipse 21 do 1 ao 4. E Apocalipse 22 versículos 1 e 2. Quem achou por favor 1ª Versoal de Ciências 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larita e com a rosa e a fã e com a trombeta do Deus e com o reino a indivíduo e se ficaram vivo. E pois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas ruas e a encontrada o Senhor nos dares e assim estaremos sempre com o Senhor. Deus abençoe para o Senhor. Obrigado. Apocalipse 21 1 ao 4. Por favor. E vi o novo céu e uma nova terra. Por veja o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu e o João vi a santa cidade a nova Jerusalém e de Deus desde o novo céu aderçada como uma espada ataviada para o seu carinho e ouvindo uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus ficará com eles e será o seu Deus e Deus lhe parará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem branca nem trauma nem dor porque já as primeiras coisas estão faltadas. Glória a Deus. Apocalipse 22 versículos 1 e 2. 22 versículos 1 e 2. E me mostrou o rio de água da vida esbandecente como cristal que é tudo no trono de Deus e no poder em meio a sua rua de um de outro lado do rio gostava a árvore da vida que produz doze frutos dando o seu fruto segundo cada mês e as folhas da árvore são para a cura das nações. Deus abençoe, muito obrigado. Vejam bem, irmãos, os versículos que nós lemos. O mesmo Senhor descerá do céu com a areia com voz de arcanjo e os que morreram em Cristo acontecerão o que? Ressuscitarão primeiro. Depois que nós que estivermos vindo subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Apocalipse 21 com uma quadra fala que João viu uma nova cidade que veio de Céus a nova cidade da Aleluia apagulhada com uma noiva para o seu esposo e diz que lá não haveria morte e choro pranto, tomou, nem morro. E aí Apocalipse 22 versículos 1 e 2 fala que havia uma praça e que nessa praça passava um rio e no meio do rio havia uma árvore. E que árvore é essa? A árvore da vida que dará o seu fruto a cada mês doze frutos por ano e as folhas dessa árvore elas são para quê? Para a saúde das nações. Glória a Deus. O Senhor Ele não nos prometeu uma vida física um corpo físico sem doença. Ele não nos prometeu um corpo físico sem adoecimento mas Ele nos prometeu um corpo glorificado. Glória a Deus. Ele nos prometeu uma vida espiritual eterna. Então ainda que nós soframos nesse mundo ainda que nós unhamos a adoecer e ainda que nós unhamos a morrer a nossa carne morre mas o nosso espírito não. Glória a Deus. Nós ainda que soframos mas nós aguardamos o momento que estaremos para sempre com Ele e que nós comeremos a árvore do fruto da vida e que as suas folhas servirão de saúde para as nações. Glória a Deus. É o segundo subtópico 1.2 A promessa de um corpo transformado esse corpo irmãos ele pode perecer mas o corpo espiritual ele não perecerá. Glória a Deus. Ainda que nós soframos aqui que nós tenhamos em mente que aqui não é o nosso lugar. Glória a Deus. Ainda que aqui nós tenhamos enfermidades até que aqui a gente tenha dor de cabeça a gente tenha qualquer algum tipo de enfermidade mas aqui isso é normal porque aqui nós estamos carnes mas um dia o Senhor nos buscará e nos levará para o lugar hoje não há planta não há choro não há amor não há dor não há enfermidade nem há dor Glória a Deus e Deus para sempre com o Senhor. Amém? Amém. O primeiro objetivo da lição irmãos era aprender a relação entre a doença e o pecado. Nós alcançamos esse objetivo acho que não sim alcançamos esse objetivo aprendemos a relação entre a doença e o pecado que nós adorcemos por causa da nossa natureza pecaminosa o primeiro objetivo da lição foi alcançada foi podemos dizer no topo amém topo 2 as enfermidades psicosomáticas eu vou ver esse topo outro equívoco que precisamos desfazer é o que as doenças mentais são somente manifestações sobrenaturais ou espirituais embora seja possível discutir a concessão demoníaca da Bíblia a doença mental tem suas características peculiares e não pode ser confundida com manifestações espirituais a crença de que gostos sobrenaturais assumem o controle da mente e do corpo é muito antiga irmãos antigamente isso era muito forte qualquer pessoa que tem qualquer distúrbio qualquer mal funcionamento melhor falando mental era a concessão demoníaca nós observamos ao longo da história a matança de várias e várias e várias pessoas porque tinham qualquer mal funcionamento mental e logo falavam mas demônio é bruxa é o espírito do mal é o diabo então mata para resolver porque várias pessoas perderam suas vidas hoje ainda há essa lei do pensamento no entanto devido a grande quantidade de informações que nós temos graças a Deus o seu bem menor irmão você está dizendo que não há concessão demoníaca que causa isso não é isso que eu estou dizendo que eu estou dizendo que é necessário diferenciar o que é uma concessão demoníaca e o que é um mal funcionamento mental e aí o comentarista ele fala sobre enfermidades psicosomáticas eu trouxe aqui algumas anotações para que a gente entenda o que são enfermidades psicosomáticas primeiro essa palavra psicosomática ela é uma função de duas palavras psique uma palavra creva que significa mente e psomático que significa corpo então quando eu falo uma enfermidade psicosomática eu estou falando uma enfermidade que liga a mente e o corpo nós temos aqui nosso psicólogo nosso evangelista cristiano por favor se você tiver sair qualquer coisa o senhor me corrija então irmão se eu estou dizendo psicosomática a enfermidade psicosomática ela é uma enfermidade ou desajuste causada ou provocado por alterações emocionais do indivíduo se uma pessoa tem doença psicosomática ela tem um desajuste em questões mentais e físicas há pessoas que tem desajuste em psicosomática ou enfermidade em psicosomática e elas sentem várias reações físicas quem não já ouviu falar de alguém que estava tendo palpitação o coração estava acelerado foi no médico e fez exame e não era nada irmão se é dessa forma começa e fecha o diagnóstico de uma pessoa que tem doença psicosomática de uma pessoa que tem um desajuste psicosomático o diagnóstico dessas doenças irmãos é feito não de forma direta é um exame que você faça e já detecta se é uma doença psicosomática não mas é feito por eliminação quando você chega ao médico o médico pergunta o que você tem ah eu estou sentindo computações meu coração está acelerado estou soando frio eu estou com falta de ar eu estou sentindo alguma coisa assim e aí o médico começa a fazer exames ele suspeita de algumas coisas faz o primeiro exame e exames mostra que você não tem a atividade que ele passou e descarta vai fazer o exame vai fazer o exame conforme ele vê os resultados ele vai descartando as possibilidades até que todas as possibilidades todas as doenças que ele pensou que causariam esses sintomas são descartadas aí ele chega um diatriógeno que é um psicossomático e por que isso acontece irmão como eu falei é uma negação da mente com o corpo se a minha mente ela não está bem o meu corpo ele não vai ficar bem se a minha mente está sofrendo o meu corpo ele vai sofrer é natural então as doenças psicossomáticas ao contrário do que muita gente pensa do que algumas pessoas até eu já ouviu falar elas não são para chamar a atenção elas realmente existem elas realmente estão aí infelizmente elas atingem muitas pessoas fora da igreja mas atingem pessoas dentro da igreja também atingem por que? é o que eu falei se a mente não está bem o corpo não está bem e aí eu pesquisei algumas coisas que podem desencadear doenças psicossomáticas e dentre essas coisas estão sobrecarga profissional eventos traumáticos na infância ou na vida adulta violência seja ela psicológica física ou sensual sobrecarga emocional muito estresse muita pressão cobranças excessivas inclusive de si mesmo porque muitas vezes as pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas não por pressões externas mas por pressões internas a própria pessoa coloca muita pressão em cima de si a própria pessoa se cobra demais e aí acaba crescendo e aí irmãos uma coisa muito importante para poder negligenciar essas situações seja por dificuldade de buscar ajuda seja por medo de sofrer qualquer tipo de preconceito só pode agravar a situação só pode agravar os sintomas e aí sim você vai desencadear uma doença tanto psíquica quanto a doença psíquica então infelizmente tem que dar um tabu muito grande ah eu que não vou procurar um psicólogo não falei um psicólogo aqui não eu que não vou procurar um psicólogo ah se eu for vamos dizer que sou doido eu que não vou procurar um psiquiata não não posso de forma alguma irmãos esse tabu não pode isso quer um exemplo quem aqui tem ou já teve algum cargo ninguém eu sei muito quando já tiveram eu ir no carro vamos imaginar uma situação você está lá dirigindo o seu carro aí você começa a ouvir um barulho um batido você já para e fala isso aqui não é normal eu preciso ver o que está acontecendo qual a primeira coisa que você faz você fala o carro e aí você vai procurar saber de onde vem aquele barulho você abre você vai ver se tem alguma coisa presa ali no carro e aí depois que você olhou e você não encontrou o que é que você faz o barulho que acontece você procura um profissional para levar o seu carro se é algo na fumigaria se é algo no motor você vai procurar uma tremenda se é na fumigaria você vai procurar uma martelo de ouro se é algo elétrico você vai procurar uma eletricia de alta ou seja você vai procurar um profissional especializado para resolver aquele problema sim ou não? se o meu carro está com problema no motor adianta eu levar ele em alguém em uma fumigaria ele vai saber não vai trazendo para a nossa saúde se eu caio que é para a perna qual profissional que eu procuro? o motor pedície por quê? porque ele vai ver vai mandar a regressar vai passar a medicação se eu sinto no meu coração alguma coisa no meu coração uma perna que profissional eu vou procurar? o cardiologista por quê? ele é especialista no coração no coração físico e se eu tenho alguma enfermidade se eu tenho um problema no rio que médio eu vou procurar? o cardiologista por quê? ele é especialista na vida mas por quê quando nós temos alguma questão na mente a gente ainda tem um preconceito conosco nisso em procurar o psicólogo de psiquiátric por favor alguma diferença que o professor colocou a respeito desses sintomas né às vezes a doença sintomática por dar um exemplo é a nossa vida dentro do comum será que a situação que uma pessoa está em tudo clínica você fala vê isso para mim se for ao clínico e fala o que está aqui nossa mãozinha do médico na técnica e aí a pessoa está descrevendo então se desculpe se desculpe logo quanto você falou ele vai passar às 100% de alguns exames o clínico é um álbum especial mas não ainda pode pregatar especialidade mas ele passa alguns exames não tem um patonado ela foi com uma queixa a pessoa o paciente foi com uma queixa de lá e está saindo algumas manchas na pele logo ele vai é já fazer a a inficação para o dermatologista e o dermatologista vai óbvio às vezes faz uma biopsia e isso não descobre nada no entanto lá no final das tantas depois dessa biopsia daí o leopato foi negativo e o que que acontece eles fizeram volta o senhor ele pensa a mim que isso que o fogo é especialista e diz olha você está empatando lá vamos vou fazer um caminhamento para você para o profissional que é o fogo que é aí ele pensava que é a doença que se somava porque tem algumas impedidades que aparece no seu corpo e você pensa que é algo assim inoculante né não ao seu conhecimento mas apareceu umas manchas sobre o seu corpo ou uma queda de cabelo por exemplo no caso se é voltando a trazer lança ah está caindo o cabelo de talidade alguma coisa assim às vezes não é um foco de gerenciamento até um programa emocional no estresse que dá prazer então uma preocupação excessivamente que o corpo vai o seu corpo fala através tem um livro até que fala de feitos físicos uma linha do pensamento perfeito o corpo fala ainda que os seus lábios não falam mas o corpo fala através de você muito obrigado professor perfeito perfeito eu tenho até anotado aqui mas eu estava avisando que alguém que aprendeu pouco não que um profissional da área perfeito às vezes acontece a gente tem remanço no corpo queda de cabelo até não tem mais algumas coisas aqui a gente tem ansiedade irritabilidade impaciência tristeza de apetina falta de interesse aguantabilidade diária tem exaustão e a gente não estou falando especialista ah é normal e aí o corpo é uma coisa que a gente vê muita pessoa gacete nervosa ah eu tenho uma lata assim pode ser essa palavra se toma que a irmã falou ali aí que causa que eu disse ali eu acho que já vem da alma da pessoa que eu tinha que estar vendo e acaba que acontecer o que tiver com o cabelo é tudo assim eu acho que no sentido profissional minha conta no sentido profissional ele vai gerando problema no começo da aula né que é o que mais está acontecendo no dia aí vai com a depressão vai com a ansiedade e a gente vai morrer né e por trás disso também eu assim não deu pensar então está errada né eu acho também que é uma força malíquia porque é muito difícil porque às vezes eu tenho que passei esse empresário todo a minha casa a minha filha pega o que está com a forma naquela começa a ter depressão com a ansiedade e dá a saúde do psicólogo né e não faz problema e aí vai ter que eu vá com a depressão eu comecei um dia ou uma hora a gente lá tem uma vida dela e para onde nós estamos com a vida está bem melhor a pele vai ter que estar naquele psicólogo não como a gente está acabe né os profissionais estão na área porque né o Deus deixou de se transformar mesmo mas a gente pode ver mesmo com a tua que está com a tua normal a sua conta de também sim 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 não a sua colocação foi eu entendi irmão há uma linha tem irmão entre o que é espiritual e o que é fisiológico o que é espiritual e o que é carnal assim dizendo trazendo um exemplo que a irmã falou ela procurou o profissional da área e procurou o auxílio espiritual então isso nós devemos fazer é correto mas por exemplo se eu como eu cair quebrei a perna eu cair quebrei a perna eu estava fazendo esforço se eu chegar aqui e disser pastor se ora comigo para o meu nosso voltar para voltar aqui ele vai orar você vai voltar pode voltar porque Deus é poderoso para operar todo e qualquer imagem mas o pastor vai orar para mim e vai dizer irmão procure um profissional para que ele cuida que ele veja porque se for precisa ele vai colocar no lugar para fazer uma cirurgia ele vai colocar um gesto alguma coisa aí então eu não posso simplesmente materializar tudo mas eu não posso simplesmente espiritualizar tudo é uma linha muito tênue como a irmã falou nós devemos procurar ajuda ou auxílio espiritual sim porque o nosso Deus é poderoso ele pode curar toda e qualquer intimidade somente Deus tem o nosso manual sabe quando a gente comprava uma coisa que vem com o manual um ser humano sabe que vem a Deus somente ele quem olha e fala a estrada que ainda fica está com defeito ali e aí ele deu eu posso falar parte desse manual aos profissionais da saúde ao cardiologista um pouco do manual do coração que correu atrás ele se esforçou e estudou ao propriedista dos ossos ao psicólogo ao psiquiatra da mente são profissionais que Deus deixou para a nossa sociedade nós não podemos negligenciar a nossa mente às vezes principalmente nós homens a gente negligencia muito a nossa saúde física eu falo comigo tá porque acho que já estamos dois anos que não posso chegar a piorar mas a gente às vezes negligencia fala não é nada não não é nada demais e às vezes quando a gente vai ver já é uma coisa mais séria por exemplo visão às vezes a gente precisa usar óculos e falar não eu estou conseguindo ler eu estou chegando bem não vai acontecer nada e a gente vai deixando vai deixando vai deixando aí com um pouquinho a gente resolve procurar aquele problema que eu tenho que era um grau 0 ou 25 eu só não grau 1 porque eu demorei a cuidar eu demorei a idade especialista da mesma forma que é com a questão da mente nós não podemos negligenciar é algo muito muito sério se eu apresento qualquer sintoma desses que eu falei eu devo procurar um especialista mas alguns sintomas que eu ainda não falei sensação de falta de água do estudo dores musculares aumento de pressão arterial aceleração do batimento cardíaco dores de cabeça constantes insônia como nosso professor bem falou queda de cabelo mudança na minha vida conjugal alterações no ciclo menstrual às mulheres e enxaquecas fortes tudo isso podem ser indicadores de doenças de questões de desajustes de desajustes na mente então nós não devemos negligenciar nós devemos procurar ajuda sim nós devemos procurar ajuda assim que tivermos qualquer desses sintomas amém irmão mas se não for isso se não for algo algo na minha mente o médico como falamos ele vai fazer o exame ele vai descartar olha não é isso você teve uma 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 está tendo dor de cabeça por causa do problema não e aí você usa os óculos e está tendo dor de cabeça quer ver quer ver um exemplo quando a gente tem febre o que é que isso significa na maioria das vezes tem uma coisa errada com o nosso corpo geralmente quando o nosso corpo quando a nossa temperatura sobe sobe quando nós temos febre é porque é uma infecção e aí o nosso corpo aumenta a temperatura para expelir aquele agente externo que está causando a infecção quando o nosso corpo a nossa mente começa a apresentar qualquer coisa diferente irmãos é urgente que a gente procurou profissional é urgente que a gente procurou no auxílio e é urgente também que a gente apoia aquelas pessoas que conhecemos e que conhecemos no auxílio a doença não se consomar irmãos ela não é não é de forma alguma ela não é como pensávamos antigamente que tudo era transposição demoníaca tudo era espiritual não é uma coisa séria nós temos como já falei algumas vezes um profissional aqui se nós perguntarmos para o nosso irmão Cristiano os casos que ele já viu que com psicoterapia foram resolvidos e as pessoas passaram a ter uma qualidade de vida que não tiveram antes que não tinham antes nós vamos ficar abençoados então é o mesmo exemplo do carro se o carro tem um efeito específico leva um profissional específico mesmo exemplo da nossa saúde física se eu tenho uma enfermidade se eu tenho um mau funcionamento em uma parte específica do meu corpo eu procuro um profissional específico responsável especializado naquela área a mesma coisa irmãos se nós temos qualquer qualquer mau funcionamento na mente nós não podemos reverenciar nós devemos procurar um profissional capacitado para essa área das nossas vidas um psicólogo ou um psiquiatra amém entendemos então irmãos o que é uma enfermidade psicossomática sim ficou claro ficou claro para todo mundo se não ficou com o que eu posso falar irmãos ficou claro para todo mundo que é uma enfermidade psicossomática que é um mau funcionamento é um desajuste no funcionamento da nossa mente sim alguém tem alguma dúvida sim não talvez e aí deixe o topo 2.2 as características da doença mental infelizmente infelizmente essa questão das doenças mentais como eu falei há um preconceito muito grande e o que é o preconceito segundo o dicionário é uma opinião ou sentimento concebido sem o exemplo preconceito como o próprio nome disse a gente separar é o preconceito é o preconceito que eu crio antes de alguma coisa por exemplo ah eu disse o preconceito como é que eu lembrei ah o preconceito de tal marca é um preconceito muito bom mas a bateria dele descarrega muito rápido ah determinada marca de veículo de carro é uma marca muito boa mas o carro dá muito problema ah tal marca não controla nem vez que não tomou todo o carro porque essa marca não sei que não dá problema nenhum a gente não tem esses conceitos formados sim ou não não então isso é preconceito é quando eu formo uma ideia antes de eu saber a fundo o que é a cada ideia sobre aquilo sobre aquele alvo sobre aquele assunto então quando nós temos preconceito com algo preconceito com no caso uma doença psicossomática nós criamos uma ideia se conhecer a fundo o que realmente está então muitas vezes nós temos preconceito com doenças psicossomáticas porque nós não sabemos a fundo o que acontece nós não sabemos o que realmente se passa na mente de uma pessoa que tem uma doença psicossomática nós já criamos um preconceito nós já criamos uma barreira e aí já falamos não falando mal é até uma coisa interessante que nós não gostamos de falar olha irmão Fulano fez aquilo ou o Cidano fez aquilo só podia ser uma questão com problema renal a gente fala isso não ah ciclaninho fez aquilo ali rapaz eu acho que tem problema no coração a gente fala isso não mas se a pessoa faz alguma coisa qual a primeira coisa que a gente fala uma coisa que foge do que a gente acha que serve tem que abrir uma na cabeça por quê? porque nós temos que vai acontecer as doenças psicossomáticas elas não são voluntárias elas são involuntárias às vezes a pessoa desenvolve esse mau funcionamento na mente porque ela se deixa sobrecarregar no trabalho na união dia a dia com a família ela se deixa sobrecarregar de problemas familiares e ela não cuida de si mesma e aí chega para o grau que ela está tão sobrecarregada que ela está tão aflita que a sua mente ainda não aumenta e aí começa como o professor fechando muito bem colocou a estourar um pouco começa a aparecer uma mancha começa a cair cabelo começa a ter falta de ar porque a mente não aguenta e ela precisa colocar isso para fora de alguma forma e aí quando ela coloca para fora no nosso corpo vocês não entenderam? está claro? alguma dúvida? alguma coisa fazer alguma trocação? não? está bem então vamos seguir então irmãos eu peço por favor que eu me abro em Tiago capítulo 2 versículo 8 Tiago capítulo 2 versículo 8 a lei real amarás a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis toda vez que cumprides se cumprides a lei real amarás a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis irmão o que é que isso tem a ver com a lição de hoje? geralmente quando nós vemos esse versículo ou parte desse versículo que está acontecendo nos evangelhos nós focamos no próximo mas esquecemos de nós mesmos amarás ao teu próximo como a ti mesmo cuidarás do teu próximo como cuida de ti mesmo e intercederás pelo teu próximo como intercedes por ti mesmo irmãos é necessário que a gente se cuide o nosso corpo é templo e morado do Espírito Santo é necessário que nós cuidemos do nosso corpo e da nossa mente a gente não cuida da nossa casa a gente não quer da nossa casa sempre bonita sempre bem pintada sempre arrumada a gente não quer isso o Espírito Santo também quer isso ele faz a parte dele mas nós precisamos fazer a nossa parte nós somos tempo e morada do Espírito Santo então nós precisamos cuidar desse tempo às vezes principalmente os pais as mães de família eles acabam doando a sua vida para cuidar do filho para cuidar do esposo ou para cuidar da esposa e aí é tanta coisa para fazer que você às vezes esquece de cuidar de si mesmo é assim ou não é irmãs? é assim ou não é irmãs? sim é assim mas que nós possamos irmãos amar o nosso próximo cuidar do nosso próximo mas que possamos amar a nós mesmos e possamos cuidar de nós mesmos porque como eu continuo a falar eu só posso cuidar bem de alguém se eu estiver bem se não ser duas pessoas afirmam a doença futuramente aí entra aquele caso que eu me dico eu me dou muito e acabo ficando enfermo e não percebo que estou enfermo e continuo me desatando aí vai chegar um ponto que sem perceber minha saúde física e mental eu vou-se embora eu vou-a morrer precocemente exatamente quer fazer? vou falar um exemplo só do comentário do geoeirático hoje ele pegou tanto pegou tanto tanto que o corpo dele a força se esvariu de tal forma que ele morreu precocemente porque ele se doava tanto era de um lado pro outro era curto atrás de curto então ele socorria todo mundo e ninguém socorria a ele só que ele não percebeu que o corpo dele começou a descer ao ponto que enfraqueceu pode acontecer isso naturalmente sempre pode perceber a gente faz alguma coisa corre de um lado pro outro e fica socorrendo todo mundo e a gente enfraquece sem perceber e como vai tentar resolver pode ser tarde demais seria a doença psicotomática perfeito temos um exemplo também muito obrigado de uma planta se eu pego uma planta e não coloco a água dela ela vai acontecer no tempo ela vai morrer ela vai de princípio até resistir ela vai das suas raízes e ficar em terra na água até as áreas no vaso uma hora não tem mais água no vaso uma hora não tem mais água no vaso e essa planta com o tempo ela vai morrer ela se desgasta ela luta até o último instante até o momento ela não aguenta mais e morre irmãos a nossa mente é da mesma forma nós temos que lidar da nossa mente isso é uma coisa muito séria infelizmente nós enquanto seres humanos nós acabamos negligenciando muito essa parte nós precisamos cuidar da nossa mente não é uma coisa qualquer irmãos nós precisamos deixar de preconceitos com o próximo e conosco às vezes alguém da nossa família apresenta algum sintoma e a gente olha e fala ah é para chamar a atenção ah não é para isso tudo o que mais essa pessoa precisa não é de julgamento irmãos é de apoio nós precisamos estar atentos aos nossos familiares aos nossos irmãos na igreja precisamos estar atentos a nós mesmos porque eu falei isso é um exemplo da exaustão às vezes a gente sente muito isso e é pensar ah não é porque hoje eu corri um pouco mais é porque hoje eu subi uma escada é porque hoje eu fiz isso eu fiz aquilo eu andei muito tempo no sol e aí o primeiro dia passa tudo bem nós vamos segundo terceiro e quarto quinto de começo de sintoma e a gente simplesmente deixa para lá nós não podemos de forma alguma irmãos negligenciar a nossa saúde e eu falo saúde física saúde mental e saúde espiritual nós não podemos cuidar somente da saúde física e esquecer a saúde mental e a saúde espiritual nós não podemos somente cuidar da espiritual e esquecer da saúde mental e da saúde física nós temos que cuidar dos três o ser humano é um ser tricotômico o que é isso irmão ele é composto de corpo a alma e o espírito nós precisamos cuidar dos três corpo é isso aqui espírito é o que vem de Deus e volta para Deus e a alma a nossa mente o centro das emoções que nós possamos irmãos ter esse cuidado conosco e com aqueles que estão ao nosso redor prestando mais atenção oferecendo auxílio e julgamento oferecendo a mão para ajudar que a gente possa cada dia mais nos ajudar e viver como um irmão os mesmos unidos ajudando a gente amém 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 a subtópico 12 como 3 correndo aqui por causa da hora a bíblia não fala de doença mental se nós eu não vou ler o subtópico mas se nós observarmos na bíblia irmãos que a bíblia não fala diretamente sobre doença mental qual a razão os centros dos bíblicos eram diferentes dos centros de hoje como eu falei antigamente muito antigamente e até pouco tempo atrás inclusive graças a Deus normal mas já nos casos ainda hoje se pensa logo que é demônio então já opa isso está errada aqui antigamente já matava então não dava tempo nem tempo de alguém começar em qualquer um socialista é isso aqui já mata acabou o problema matando aquilo o cão vai embora mas então por que na bíblia não fala tanto de doenças mentais porque naquele tempo a visão era outra não tínhamos tantas informações quanto nós temos hoje não tínhamos tantos estudos e profissionais como nós temos hoje por isso que a bíblia não fala a fundo de doenças mentais ficou claro? segundo objetivo da lição era ensinar sobre doença mental e suas características nós aprendemos irmãos sobre as doenças mentais e as suas características alguma dúvida? não amém vamos progredir o top rápido aqui então para encerrar no terceiro top eu só trouxe alguns dados sobre o que é esquizofrenia eu não vou focar tanto na doença até porque eu não tenho uma qualificação profissional para falar tanto sobre ela então só alguns dados a esquizofrenia ela pode se desenvolver por causa de três fatores fatores genéticos fatores ambientais e fatores cerebrais como assim genéticos? os profissionais da saúde os profissionais falam especialistas falam que há uma probabilidade que alguém que tenha esquizofrenia o seu filho a sua filha ele ter também esquizofrenia então o fator genético ele contribui muito para que alguém tenha esquizofrenia fatores alimentares complicações do parque infecções e outras doenças na mãe gestante pode fazer com que haja uma alteração no desenvolvimento da criança dos neurônios no desenvolvimento do sistema nervoso do pé e aí isso pode acarretar em esquizofrenia e fatores cerebrais ou em operações neuroquímicas a utilização de drogas isso algumas drogas ou a maioria delas elas acabam atendendo o sistema nervoso central elas acabam causando a morte de neurônios e isso pode acarretar em pessoas a esquizofrenia professor estou correto? é amém então o que eu vou focar nesse tópico 3 irmãos subtópico 3.3 a ideia adiante da esquizofrenia quem pode ler por favor subtópico 3.3 da lição das doenças mentais a esquizofrenia é a mais drástica e perturbadora porque isso não acontece que o paciente sobe com a sua doença mas também sobe todos os que estão à sua volta especialmente os familiares nesse sentido a igreja bem orientada e consciente pode funcionar como um ponto de apoio isso pode transparar o paciente quanto para a sua família na verdade desafio parece em mundo sexual é o corpo do carente na família de Deus ao dar para a sua mas que o bom de 28.80 e que o evangelho de Jesus Cristo alcança e trata os seres humanos em sua franitude não apenas no aspecto espiritual assim o ambiente essencial precisa ser acolhedor e 24 de ouro 2 vezes 3 e 17 e um cantador e 21 muito obrigado eu vou picar alguém por favor lê a Mateus capítulo 11 versículos 28 ao 30 e a outra pessoa lê em João capítulo 13 versículos 34 e 25 João 13 versículos 35 o mandamento do outro que vos ameis uns aos outros como vos ameis que também vos amais uns aos outros visto todos conhecerão que sois meus discípulos se temes o amor um aos outros meus amigos muito obrigado então nós vemos nessas duas passagens que Jesus chama até ele todos que estão cansados e sobrecarregados ele diz vinde a mim porque eu posso dar descanso para vocês vinde a mim porque eu posso ter essa carga apesar de que vocês carregam e aí mais a frente ele diz em João 13 34 35 os ameis assim como eu ameis a vós vós uns aos outros dos ameis e aí o que é que isso tem a ver com a lição o dever da igreja enquanto essas pessoas que tem doenças mentais que tem deficiências brutais que tem esquizofrenia que tem outras insuficiências outras alterações mentais elas sofrem enquanto seus familiares sofrem e não encontram saída pra isso Jesus chama e fala vem a mim todos que estão cansados sobrecarregados que eu nos alivio e essas pessoas elas buscam a Jesus e onde é que elas buscam a Jesus é na igreja e aí muitas vezes quando chega na igreja por preconceito nós acabamos atuação dessas pessoas e aí nós entramos em Jesus Paulo em João 13 24 35 o mandamento que eu dou pra vocês é esse amem uns aos outros assim como eu os amei amem uns aos outros a igreja tem o dever de acolher ela tem o dever de ajudar de carregar o peso irmãos então que nós possamos sempre que encontrarmos alguém sempre que encontrarmos alguma família que sofre por causa de uma de uma enfermidade psicossomática que nós possamos acolher que nós possamos não ajudar mas que nós possamos amar que nós possamos orientar que nós possamos orar por eles que possamos ouvir por favor professor que nós possamos ouvir e dar esse suporte porque é aqui que todos que precisam de algo eles buscam a solução quando o mundo lá fora já não tem a solução é aqui que nós encontramos que nós possamos irmãos amar que nós possamos acolher essas pessoas que sofrem com questões psicossomáticas e os seus familiares porque é aqui que elas vão encontrar forças para vencer professor por favor não só a gente a respeito da escritofinio que é algo um delírio né de uma forma técnica para comunicar contra o mundo e antes de um milho uma pessoa é uma desorganização oriental por exemplo a pessoa pode ser 30 40 50 enfim mas já junta só que a brinde desse ser humano dos pacientes está totalmente desorganizado o que seria ele não sente no PM é na sua voz de espírito ele não se consegue no 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 tem momento de ir detectar o banheiro ele automaticamente faz na mão o esquizofrenio por não ele tem também um comportamento aonde ela está as pessoas a qual você comentou ele é que se julhou por exemplo aqui em São Bernardo tem o Antônico Bezerra é um um gente malicômico né malicômico Antônico Bezerra não só em São Bernardo mas tem outras filiadas deles também que tratam a respeito somente desses casos esquizofrenia o comportamento esquizofrenico é em termos de percepção alguém está perseguindo alguém está atrás de mim né e ele tem essa percepção que às vezes ele sai morrendo e muitas pessoas não vão entender isso né que estão de fora é a mesma coisa do consulto a pessoa estava diante de um ambiente daqui a pouco olhando a pinoal eu começo a bater nele sai nele e vou pro teatro do teatro ou pra outros tem um comportamento completamente estando aos olhos da percepção ao terredor mas a pessoa está lentíssima em termos de falar sozinho falar com a parede olha ele está com os cumbos entrando comigo olha ele está falando comigo aí vem algo que muitas das vezes vem aquela voz olha tira sua própria vida se marca aí tem uma concepção pra nós cristões é o demônio que meu irmão falou é o demônio e tem uma outra concepção dizendo não, não vai esquizofrenia que tem de ser tratado de novo condicionado e tudo mais então tem duas linhas de raciocínio aí né diante da saúde pra procurar o profissional e diante da fé falando não não demônio a dar um alto por trás disso né e nós precisamos expulsar esse mal só que na vida de um do esquizofrênico é falando como cristão esse mal não vai sair não vai sair esse mal não vai sair da vida do esquizofrênico porque é uma desorganização aonde? na mente que tem que ser tratado o esquizofrênico tem cura é algo que eu deixo um ponto de interrogação do meu irmão o esquizofrênico tem cura um ponto de interrogação aí Deus abençoe professor eu faço a questão do senhor de acordo com o pouco que eu li a esquizofrênia medicamente falando na visão dos médicos ela não tem cura a esquizofrênia na verdade ela ainda é um copo que está em muitos sentidos né geralmente ela se desenvolve ela se apresenta na adolescência ou no início da vida adulta entre 20 e 30 anos acaso a gente acontece bem depois dessa faixa etária mas são muito raros mas isso nos mostra que é algo que ainda não é totalmente conhecido pelos médicos pelos psicólogos psiquiátricos então é algo que causa muito sofrimento para a pessoa que tem e para a solidariedade dessa pessoa e aí entra o dever da igreja que é de acolher que é de abraçar é fácil não é mas devemos amar uns aos outros até como Cristo nos amou e como Cristo nos amou de forma sacrificial ele fez algo que ninguém mais poderia fazer ele fez algo que para nós era muito difícil ouso falar ouso falar era impossível para a gente mas ele fez então que nós enquanto igreja nós possamos ter essa consciência que nós não julguemos que nós não tenhamos o preconceito mas que nós tenhamos acima de tudo isso um amor para ajudar essas pessoas e para ajudar os familiares dessas pessoas amém o terceiro objetivo da nossa lição era falar sobre esquizofrenia e o papel da igreja neste quadro esse objetivo foi alcançado? sim ficou claro? alguma dúvida sobre a lição? eu finalizo então com a conclusão que diz hoje não é possível viver sem doenças físicas e mentais mas chegará a vir que não mais experimentaremos este drama enquanto este dia não chega nós devemos como cristãos compreender que as doenças psicossomáticas podem surgir na vida das pessoas e das famílias inclusive nas nossas famílias então que nós possamos ter a esperança e ter a certeza de que em breve Jesus irá me buscar que em breve nós vamos deixar essa terra deixar esse corpo carnal que sofre e que pode adoecer para morar nos coelhos nos céus onde não teremos qualquer enfermidade qualquer dor qualquer choro e que não teremos morte nenhuma mas que quando estivermos aqui nós possamos nos cuidar e cuidar dos familiares dos irmãos e dos amigos que nós possamos suportar e quando podemos suportar ele dá suporte para que eles possam enfrentar essas dificuldades que nós possamos ajudar exceder a mão ouvir porque o simples fato de ouvir o simples fato de exceder a mão pode evitar que a pessoa acabe tirando a sua própria vida que Deus nos abençoe que Ele nos ajude irmãos para que nós possamos a cada dia fazer essa diferença na vida das pessoas e também nas nossas próprias vidas amém Deus abençoe meus irmãos finalmente Deus abençoe Aplausos